os action figures réplicas dos heróis de Vingadores Ultimato vazaram e a gente teve uma boa noção detalhada de como vai ser o visual de cada um, mas um que a gente não pode deixar de comentar é o Thanos, sim galera o titã louco vai vir com sede de guerra, de porrada, ele está armado e preparado até os dentes Hahahaha se liga Ei NETSTRUNKS, Peter aqui, então galera ainda seguindo o vídeo de ontem sobre o vazamento da nova armadura marca 85 do homem de ferro, dessa vez a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o Thanos, aliás a gente se concentra muito inclusive nos super heróis e como os super heróis vão vencer, mas e o Thanos? como é que o Thanos vai vencer? mesmo sabendo que ele não vai é algo para a gente levantar aqui no canal porque o titã louco está vindo com tudo, para quem não está entendendo sobre qual vazamento eu estou me referindo aqui nesse vídeo agora é ainda sobre aquele vazamento da Hot Toys com os action figures dos personagens de Vingadores Ultimato que vão lutar, dentre eles o Thanos, os action figures da Hot Toys são conhecidos pela fidelidade cara, com a aparência do personagem original, cuidado com os detalhes sempre foi muito fiel, então assim você consegue visualizar perfeitamente cada mínimo detalhe da aparência do personagem que está sendo mostrado nessa coleção da Hot Toys, cara se você pegar um boneco olhando de perto então você consegue ver até as dobras das camisas, os botões, os caras fazem esses action figures com modelos 3D e como é uma coleção oficial da Marvel eles têm o selo da Marvel nesse modelo não me diga ou seja não é algo que eles criam é algo que eles tiveram consultoria da Marvel para que os detalhes se mantivessem fiéis né, ou mesmo que receberam até uma arte diretamente da Marvel já pronta, quem pode afirmar que não, não é verdade? então a quantidade de detalhes nos traz e armas e ainda utilizando tecido e até materiais reais ao invés de só simplesmente pintar é incrível se você tem dúvidas que isso realmente está ilustrando Thanos que a gente vai ver no cinema você acha, não, não acho que esse Thanos vai ser assim não, então se ligue na descrição desse figure abre aspas inspirada em Vingadores Ultimato, a Hot Toys está empolgada em apresentar hoje aos nossos fãs apaixonado o colecionável na escala 1 sexto do Thanos como o próximo figure desta excitante série antes do lançamento nos cinemas habilmente trabalhada com base na aparência principal do Thanos em Vingadores Ultimato o figure altamente detalhado apresenta duas cabeças esculpidas recém pintadas capturando a expressão facial séria e raivosa do Titã Loco com incrível semelhança e fecha aspas então galera, quando você lê algo como habilmente trabalhada com base na aparência principal do Thanos em Vingadores Ultimato e com o selo da Marvel, não dá pra pensar que isso é um simples vazamento que pode ser fake, não, é real cara e eu afirmo, o Thanos vai estar dessa exata maneira em algum momento do filme assim como também o Homem de Inferno vai aparecer com a marca 85 com isso em mente, as imagens do Thanos continuam a levantar algumas questões onde é que vai ser a luta com o Thanos? porque que a manopla está na mão dele ainda intacta? que espada é essa que ele está segurando? mas vamos por partes como diria Jack me parece o tema um pouco óbvio, pelo menos juntando todos os vazamentos que rolaram até agora que é o Thanos que vai partir pra porrada mesmo porque se ele fosse até surpreendido pelos Vingadores ele não teria tempo pra se armar né, e deixar aquela armadura nova os caras estão chegando, peraí deixa eu me arrumar aqui não, não é assim ele tem toda a razão então assim, se ele vai ter que ir pra cima dos Vingadores é porque o objetivo dele de remover metade da vida no universo ou foi desfeito ou existe a ameaça de ser desfeito existem algumas maneiras pros Vingadores conseguirem reverter o estalo e uma delas seria a viagem no tempo ou quem sabe uma outra maneira, de repente poderia ser outra manopla em posse dos Vingadores mas independente do que os heróis fizeram, ou até ameaçam a fazer o Thanos obviamente vai precisar fazer alguma coisa a respeito e pelas imagens da Hot Toys a gente percebe como é que ele vai ir pra cima dos Vingadores olhando nas imagens galera, fica bem óbvio que o Thanos está em outro planeta me parece até que ele está ainda naquela fazenda dele né que ele se aposentou lá no pós-estalo ou mesmo em Titã, por conta do visual meio alaranjado de alguns backgrounds aí das imagens nessa imagem aqui por exemplo a gente vê inclusive uma lua que logicamente não é a nossa, não é verdade? ok, a imagem precisa ilustrar o ambiente de alguma maneira mas por que não em Nova York, no QG dos Vingadores, numa nave, etc? eles escolheram justamente o ambiente alienígena, tá na cara, tá óbvio então assim, se isso não foi algo aleatório, e eu acho que não foi a gente tem três alternativas, vai seguindo um, os Vingadores foram até ele e aí eu acredito que tenha sido uma emboscada porque o Thanos não seria surpreendido com uma armadura a não ser que ele tenha ativado a joia da realidade e criado a armadura na hora seria até pouco eficaz né, comparado a usar a joia na realidade pra transformar todo mundo ali em teletubbie pra que ele vai dizer, não, vou lutar, vou botar uma armadura não 2, os Vingadores foram até ele, mas não foi emboscada simplesmente os Vingadores sabiam a localização dele e surpreenderam ele no local por algum motivo o Thanos não tava mais em Titan 2 de férias justamente por estar armado até os dentes pra quem lembra muito bem, ele tinha até tirado ele tava quase empeladão né cara, lá em Titan 2 3, o Thanos tá de saída ele só colocou a armadura e tá partindo pro ataque e de repente seria até no QG dos Vingadores essa opção casa com aquele vazamento do Lego que mostra o Thanos e alguns outros Outriders invadindo o QG dos Vingadores Thanos tava usando a armadura de batalha dele só que ao invés de uma espada ele tinha um martelo mas aí eu fico com o vazamento da Hot Toys né eu não acredito que esse martelo vai existir mas nunca se sabe seu comportamento é de uma criança mimada aliás galera, isso aqui bate muito com o vazamento que eu falei hoje de manhã das cenas pós-crédito, se você não viu tá muito bom o vídeo que eu fiz de manhã galera, das cenas pós-crédito terceira cena pós-crédito vai te pirar não deixa de assistir o vídeo da parte da manhã porque que eu tô falando, porque o mesmo cara que vazou as cenas pós-crédito ele também confirmou o ataque ao QG, os Outriders então isso tudo foi um vazamento do filme não das cenas pós-crédito então eu só não trouxe isso no vídeo da manhã pra não ficar um vídeo gigante mas eu vou trazer em breve galera, agora sobre a espada a gente já viu essa espada antes muito foi se falado que poderia ser a espada do infinito e eu sempre deixei claro que por conta do Thanos não poder mais usar a manopla isso não faria muito sentido mas também não fazia sentido o Thanos precisar de uma espada simples é um brinquedinho na mão do Thanos é verdade eu só quero deixar claro aqui, preste atenção que a espada do infinito não é canônica do universo 616 da Marvel ela nunca foi citada nos quadrinhos, nem citada ela foi mas ela existe no multiverso Marvel mais especificamente no universo 9-1-1-1-9 que é onde se passam os eventos do desenho Marvel Super Heroes Square nesse desenho galera a gente foi apresentado a espada do infinito e ela é um artefato que é dito que poderia deixar o usuário um ser com onipotência só que mais ou menos porque que eu disse que não fazia sentido ser a espada do infinito no caso do Thanos sem a manopla? por conta da citação do surfista praticado nesse desenho onde ele disse que a espada do infinito precisaria se conectar com a manopla do infinito pra dar poder total pro usuário, e naquele momento do desenho isso não acontecia e a espada não adiantava pra nada é porque a pessoa que tinha a espada não tinha a manopla mas... por esse vazamento da hot toys o Thanos está com uma manopla e com todas as joias então ok poderia ser a espada do infinito eu acho que é? não sei não eu acho que não seria muito roubalheiro deixar o Thanos com a manopla completa e ainda dar outra arma tão full power assim aí não teria graça então é uma espada normal? não sei não eu acho que não porque não faria o menor sentido um cara com a manopla do infinito precisar de uma espada é verdade é verdade quer dizer, às vezes não pô a não ser que seja algum tipo de artefato que faz a manopla funcionar afinal ela tinha quebrado quando ele estalou os dedos, né? você lembra disso? então poderia ser algo talvez criado pelos anões de Nida Velia pra que de alguma forma pudesse fazer a manopla funcionar canalizar energia, alguma coisa desse tipo lógico isso é pura especulação, mas eu estou aberto a sugestões, hein? e por fim a manopla sim ele vai estar com a manopla segundo esse vazamento partindo sempre do princípio que é algo real de ultimato que vai acontecer em ultimato é realmente algo incrível como ele conseguiu essa nova manopla? será que ele mesmo consertou a manopla usando a joia da realidade? ou trouxe a manopla de volta usando a joia do tempo? será que as joias do infinito teriam poder sobre a manopla? bem, eu acredito que sim, visto que o Thanos com a joia do tempo conseguiu refazer o Visão e trazer a joia da mente de volta então eu penso que uma joia do infinito tem sim poder sobre outra joia e com certeza poder pra isso sobre a manopla também a pergunta é o que os vingadores poderiam fazer contra o Thanos com a manopla? do jeito que estavam lá e que terminaram em Vingadores de Guerra Infinita, nada eles precisam de algo a mais não adianta nem um exército de capitães Marvel nada para o Thanos do jeito que ele tá só roteiro mesmo pra fazer ele e querer brigar de soco com os vingadores tendo a posse da manopla só falta isso, o cara com a manopla vamos brigar, eu quero brigar pô, parece o Goku né gente do céu, o monstro saiu da jaula de novo a única coisa que explicaria o Thanos que queria atacar os vingadores ou brigar como um general em campo de batalha, um soldado em campo de batalha é porque ou ele não pode usar mais a manopla o tempo todo ou porque os vingadores tem a posse de alguma coisa tão poderosa quanto outra manopla? partícula spin? não sei mas e você galera, como é que você acha que os vingadores poderiam parar o Thanos agora que ele parece que tá com a manopla do infinito? se você fosse o Thanos, você preferia usar as joias ou se indisposto saindo na porrada? no braço mesmo, o que você preferia? nerd muito obrigado, não esquece o joinha, o seu joinha ajuda sempre você tá fortalecendo muito o canal e olha só, se você ainda não é inscrito se inscreve aqui, clica agora aqui é só você botar o mouse, o dedo aqui, você confia na sua inscrição, você tá sempre com a gente e você assiste, se você quiser, não tem problema nenhum, no mínimo você se inscreve e clica no sininho e olha, muito obrigado de coração em nome de toda a equipe abraço, fui!